Ei, Ricardo Barbosa! Abriu o tempo pra ela agora, a Cristina Oliveira agora, ela vira pro dedo, o primeiro tambor balançou e tá tudo chique por lá, vai corre em cima do segundo, terceiro agora pra você, tá na hora de tocar legal, agora toca bonita agora que eu quero ver, a tocada sua tem que ser firme agora, fecha o tempo, segura! Eu fiquei sem palavra, vou esperar a juíza falar pra mim aqui, vou esperar a juíza falar pra mim, posso falar, juíza? O melhor tempo da noite até agora, da pista, recebendo as famas de Capivari! Agora convido ela, Nicole Toltoni, 13-995!